Olá gatas e gatos, tudo bom com vocês meus amores? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tô bem viciada Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueça do meu joinha, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu tenho usado muito mesmo, porque tipo assim, não sai da minha bancada porque eu uso todos os dias, praticamente, sabe? Então eu já vou começar falando desse batom aqui, que é a minha paixão do momento, acho ele muito lindo, acho ele super delicado, aquele tipo de batom que você vai buscar flores no campo Exatamente assim que eu me sinto Enfim, essa é a cor sensação da Tracta, obviamente que vocês sabem que eu estou viciada não só nessa cor, mas em toda a coleção da Tracta Onde eu vou e tem batom da Tracta, eu tô trazendo pra casa e eu tô apaixonada por essa cor Acho a cor super linda, super mega, o batom é muito confortável nos lábios, então tipo assim, é só amor por esse batom Um outro produto que eu comprei há pouco tempo e que eu queria muito compartilhar com vocês é esse lápis para sobrancelhas da Eudora Soul Lembra que eu falei pra vocês que tinha um lápis pra sobrancelha da Eudora que eu amava e que tinha saído de linha? Então eu comprei esse aqui da linha Soul pra testar e gente, eu tô apaixonada É com ele que eu fiz a minha sobrancelha hoje, eu acho que fica super delicado, é um marrom super neutro Essa é a cor universal, então todo mundo pode usar E eu achei que super combinou com a minha sobrancelha Porque o marrom é bem acinzentado, então tipo assim, casa muito bem com o meu cabelo que é preto Fiquei apaixonada e vim correndo contar pra vocês Ele ainda vem com essa escovinha aqui que é boa pra caramba, pra pentear os pelinhos E já quero comprar 17 pra deixar de estoque, porque nunca se sabe quando a Eudora vai tirar um produto do catálogo, não é mesmo? Então de verdade, eu tô apegadíssima de longuíssima duração, dura o dia todo E essa cor ficou muito perfeita pra mim, na minha humilde opinião, óbvio Próximo produto que eu não vou falar muito, porque acabou de sair resenha dele aqui no canal Mas vou falar rapidinho, que é a base Hydra Glow da Nina Secrets para a Eudora Pra quem não sabe, tem resenha já dessa base aqui no canal Vou deixar no box de informações pra vocês darem uma conferida E estou apaixonada sim, porque a base é maravilhosa Ela dura o dia todo na pele, a pele fica linda, cara de rica, maravilhosa E tipo, gente, tô apegadíssima Ponto final, não falarei mais Ah, a minha cor eu vou falar A minha cor é a 10, tá bom? Vamos falar de um produto que mudou a minha vida Que eu preciso falar pra vocês que eu tô apaixonada, gente Gente, eu tô apaixonada O que que eu posso fazer? Esse aqui é o Cream Color da LF Pro Esse é na cor Cheers Que é a cor que eu mais uso, que é essa que eu estou usando agora Porque a luz talvez esteja estourando um pouco Vocês talvez não estejam vendo com clareza Mas também já tem resenha bem completa desse produto aqui no canal também Vou deixar linkado aqui abaixo pra vocês conferirem Gente, depois que tu usa esse produto, tu não quer usar outro Sério, os meus blushes queridinhos, eles estão ali na gaveta E não sei quando pegarei novamente Por que que eu amo esse produto? A primeira cor dele é linda E outra coisa, ele disfarça os meus poros Gente, eu fico chocada com um negócio desse Porque o produto é um blush cremoso Mas ele disfarça os meus poros É sério, eu tô apaixonada E eu não quero usar outra coisa Sério, de verdade Quem já testou esse produto, deixa aí nos comentários a sua opinião Pra galera ver que não sou eu só que gostei, né? Vira e mexe tem um comentáriozinho aqui maldoso Falando que eu puxo o saco da Lu Que tudo que a Lu lança eu gosto Tem várias piadinhas dessa aqui Mas o que que eu posso fazer se os produtos dela são de qualidade? E se são de qualidade eu vou divulgar sempre, tá bom? Eu só não quero que vocês duvidem da minha verdade Da minha sinceridade Eu sempre falo sobre isso pra vocês lá no Instagram Mas tem muita gente aqui no YouTube que não me segue no Instagram Então já estou deixando o meu recado aqui Eu não puxo o saco de ninguém Eu sou simplesmente fã dos produtos da Lu Porque são profissionais e de muita qualidade E ele é profissional, mas ele é perfeito pra usar no seu dia a dia também Continuarei divulgando enquanto eu gostar dos produtos da Lu Continuarei divulgando, ok? Agora eu vou falar de um produto também Que foi uma surpresa pra mim Que tô viciada Inclusive ele tem o preço dele aqui Pra vocês verem que eu não estou mentindo Eu comprei na Love's Makeup Foi R$9,00 O que que é isso aqui? Sabonete demaquilante da Max Love Comprei pra testar e estou apegadíssima Ele é um sabonete muito sensacional Pra tirar maquiagem no banho E ele é muito baratinho Vou confessar pra vocês que eu tô gostando mais desse aqui Do que aquele da Dermachan Que eu sempre falo pra vocês Esse tem um cheiro incrível Tira a maquiagem com muita facilidade E é muito baratinho, gente Eu nunca vi ninguém falando desse produto Ele tem ácido hialurônico Bioativo à base de água integral do coco verde Tá bom pra você? Ele também é um produto dermatologicamente testado E sério, eu tô viciada É maravilhoso, gente Testem e depois vocês me falem E agora pra finalizar Vou falar de um produto antiguinho Mas que eu repus agora, né? Porque o meu outro acabou E tô viciada nele Que é esse bronzeador aqui O pó compacto Soleil da Vu Quem lembra disso aqui, gente? Quem lembra disso aqui? Ele foi muito badalado Há uns anos atrás Aqui na internet E continua sendo badalado No meu coração Comprei há pouquinho tempo E tô bem viciada Sim Ele é um bronzer Fiz o contorno dele hoje Ele deixa um contorno leve Bonito Você pode usar no seu dia a dia Tranquilamente Que ele fica lindo Ele tem umas partículas de brilho douradas Mas praticamente Não aparecem, na verdade Nem aparecem na pele Então você pode usar ele Até como blush, né? Um blush assim Pra você ficar mais bronzeadinha Ele é perfeito E pra fazer contorno também Eu adoro Então estou viciada Estou usando só isso No momento Tá bom pra vocês? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Deixa aqui nos comentários Qual é o produto Que tu tá viciada Que eu também quero saber Um super beijo pra vocês Não esqueçam que mês de outubro Temos vídeo todos os dias Aqui no canal E eu estarei aqui esperando vocês Como sempre Um super beijo E até amanhã Tchau